Nós estamos aí acompanhando desde a segunda-feira, ontem à noite, o assassinato de mais um vereador no município de Ortigueira. O vereador, 49 anos de idade, conhecido como Batista da RR. Por que Batista da RR? Porque ele era lá da fazenda, do assentamento RR, uma fazenda que foi ocupada pelo MST, que depois se transformou num assentamento, inclusive um assentamento modelo lá em Ortigueira. A RR fica uns 60 quilômetros do centro do município de Ortigueira. Ontem, no final da tarde, nesta noite, quando a gente começou a receber a informação de que o presidente da Câmara de Vereadores tinha sido assassinado, a gente começou a ficar, até nem acreditar na notícia, porque há três meses atrás, ontem era 18 de julho, no dia 18 de abril, um outro vereador, o vereador Rafael, que também, na época, era presidente da Câmara de Vereadores do município de Ortigueira, ele também foi assassinado. Então, era mais um vereador morto em Ortigueira. Dessa vez, o João Batista Borges, o Batista da RR, que foi morto na zona rural de Ortigueira. E depois disso, a nossa luta aqui foi para buscar informações, para saber exatamente o que é que tinha ocorrido lá no município de Ortigueira, como esse crime tinha acontecido. Cedo, eu falei com a polícia militar, mas o policial que atendeu a ocorrência, o PM, ele nem quis comentar a respeito do crime. Parece que é uma cidade que vive com medo. Inclusive, é essa impressão que dá da própria polícia. A polícia tem muita prudência, né, para divulgar qualquer tipo de informação. Parece que há um temor nesse sentido. Eu falei que liguei na delegacia algumas vezes, na delegacia da polícia civil lá de Ortigueira, a última ligação, falei com o investigador, ele disse que o delegado estava em diligências, mas que qualquer informação sobre crime, sobre o crime praticado em Ortigueira contra o vereador, só era possível através da assessoria de imprensa da polícia civil. Aí eu pedi para o policial, para o investigador, o telefone, então, da assessoria de imprensa da polícia civil. Ele disse que eu tinha que entrar na internet e pesquisar para conseguir o telefone da assessoria de imprensa. Então, é quase uma situação absurda ocorrendo no município de Ortigueira. A gente não consegue informação, todo mundo calado e esses crimes gravíssimos que vão sendo praticados em Ortigueira e que a gente não consegue entender. No caso do assassinato do vereador Rafael, teve uma prisão que foi feita, um parente, um ex-cunhado do pai do Rafael, que acabou sendo detido, pelo menos essa informação foi divulgada por alguns jornais, por alguns sites e houve uma prisão. E o caso está sendo investigado. E agora, o assassinato de mais um presidente da Câmara. Agora, teria ligação com o primeiro crime? Seria um crime de cunho político? Foi um assalto o que ocorreu? O que a gente começa a entender é de que não é um crime simples. Foi um assalto e, de repente, é um homicídio. Agora há pouco, a polícia civil, através da companhia do batalhão, do batalhão de Tremaco-Borba, eles divulgaram uma nota. É a primeira nota oficial sobre o crime. Diz aqui, por volta às 19h, compareceu na segunda cia de Ortigueira, segunda companhia de Ortigueira, uma pessoa dizendo que tinha recebido uma ligação de sua mãe informando que estava na residência dela, na área rural de Ortigueira. Quando dois indivíduos chegaram no portão, ao que tu indica aqui, quem procurou a polícia foi um filho do vereador. Então diz aqui, a sua mãe, e chegaram dois elementos no portão e pediram para comprar gasolina. Momento em que seu esposo e também vereador do município de Ortigueira, João Batista Luiz Borges, foi atendê-los. E depois, rendido por eles, foi rendido pelos dois elementos, com a arma de fogo. Eles entraram na casa pedindo dinheiro e em busca de uma pistola, trancando a mãe, a esposa do vereador, e o filho no banheiro. Nesse momento, chegou por acaso um vizinho com um veículo Fiat Uno Mille, de cor branca. Também foi rendido pelos ladrões, que pegaram seu veículo para a fuga. E aí levaram no carro o vereador João Batista, junto com o refém. Aí, policiais militares iniciaram as buscas, com o intuito de localizar o carro e o vereador, que era refém. E aí, de repente, chegou uma ligação anônima, dando conta de que o veículo havia sido encontrado, e um corpo estava caído do lado. Foi deslocado até a estrada rural do assentamento RR, numa estrada secundária. Foi localizado o veículo e o vereador caído, com alguns disparos na região da cabeça. Foi feito o isolamento do local e as providências tomadas. Agora, a gente percebe aqui que invadiram a casa, procuraram dinheiro, uma pistola. Isso pode ser que seja um assalto. Entraram lá para assaltar, pegaram o vereador de refém e depois decidiram matar. Mas, o que a gente percebe é que não é característica de um assalto comum. Quem quer assaltar, vai lá, entra na casa, leva o dinheiro, leva o que tiver que ser levado, foge. É muito mais fácil para quem pratica um assalto do que matar alguém. Porque o crime vai ser investigado com muito mais rigor, de uma forma... O trabalho da polícia vai ser muito mais minucioso e para chegar aos bandidos. Então, não há motivos para cometer um latrocínio, uma morte durante um assalto. Se não houve uma reação, se as vítimas estavam dominadas. Então, essa questão de procurar dinheiro, procurar uma arma na casa, pode ser apenas uma cena que os ladrões, que os indivíduos produziram, para tentar disfarçar o real motivo desse crime praticado na zona rural do município de Ortigueira. Então, a gente fica procurando respostas. O que teria ocorrido? O porquê? O vereador... Trancaram todos do banheiro. Por que não trancaram o vereador também? Por que o vereador foi levado? E aí, quatro, cinco quilômetros depois, ele foi morto com um quilo na cabeça? Então, o que dá para entender aqui, o que dá para a gente ir tirando conclusões, é de que o vereador foi levado, porque ele realmente era o alvo da ação desses bandidos que invadiram a casa dele na região da RR, na zona rural do município de Ortigueira. Nós conseguimos o áudio de uma das últimas sessões presididas pelo vereador Batista, do município de Ortigueira. E nela, ele critica a vinda da Clabim e, na verdade, ele elogia. Diz que a Clabim é importante para o município de Ortigueira. Mas há preocupações, principalmente com a segurança, diz o vereador que foi assassinado. Ele também diz que a Clabim veio para Ortigueira, não porque ela morre de amores por Ortigueira, mas porque Ortigueira é um local estratégico, que tem uma terra muito boa, principalmente para aquilo que a Clabim busca, que é a produção de eucalipto, de outras árvores, mas que ele tem uma preocupação do avanço da Clabim na zona rural de Ortigueira e que, no futuro, tudo vire mato, árvores para extração e que a população seja obrigada a buscar refúgio em outros municípios. Haja o êxodo rural no município de Ortigueira. Então, essa era a preocupação do vereador que foi assassinado. Vejo ele falando um trecho do áudio dele na última sessão. Não posso deixar de dizer que a Clabim, com a sua vinda para este município, tem trazido riqueza, tem trazido trabalho, mas traz também algumas preocupações e alguns problemas na questão social, na questão ambiental, na questão da segurança. Mas, como diz o grau escritor, quem tem o ônus tem que ficar com o ônus, ou quem tem o ônus tem que carregar junto o ônus. Vale lembrar que a empresa Clabim está instalada em Ortigueira, mas porque morre de amor, não temos um município de Ortigueira, não. Está instalada em Ortigueira porque aqui estão as melhores terras do mundo para plantio de eucalipto. Senão, ela não estaria aqui. Por quê? Porque é uma empresa do capital privado. Se é do capital privado, tem uma diretoria. E ninguém que tenha dinheiro vai investir em lugar que não tenha retorno. Então, a vinda da Clabim para Ortigueira traz, sim, benefício para os municípios, como também faz os problemas. Mas, o maior ganhador aí é a empresa. Então, nós temos que ter claro sempre isso em mente. Não é salvador da pátria e não se instalou em Ortigueira porque morre de amor, para o povo de Ortigueira. Não. Eu tenho até uma preocupação aí que é visualizada no futuro. Qual que é a preocupação? Esse município nosso ser transformado em um deserto verde. Quando eu falo deserto verde, não quero ser malinterpretado, não, porque eu estou dizendo que é verde. O ser humano tem vida, mas tem vida animal, tem vida vegetal, não tem vida humana. O ser humano vai se acometido a praticar o êxito, vindo, inchar a circunvizinhança da nossa cidade chamada Ortigueira. Então, eu tenho essa preocupação. Essa é uma das últimas falas do vereador Batista do município de Ortigueira, falando sobre a Clabin, que veio para o município. É uma empresa, investimentos de 8,5 bilhões, montaram lá um projeto importante na geração de empregos, mas o vereador falando sobre a sua preocupação. E na fala dele, quem presta atenção viu que ele fala sobre segurança pública, que é uma preocupação muito grande hoje do município de Ortigueira. Uma cidade que tem sido refém de bandidos. Sejam bandidos, quadrileiros que chegam para assaltar bancos, para fazer a cidade refém, crimes, homicídios, assaltos que são praticados. Será que a maioria desses crimes teriam ligação um com o outro? Tem um crime organizado. Até nós fizemos uma matéria, colocando a nossa página na internet, várias pessoas deram opinião. No município de Ortigueira, quem comanda, quem manda nessa questão é o PCC. As pessoas começam a ter outras desconfianças. O que estaria ocorrendo com a segurança pública do município de Ortigueira? Ou foi o abandono da segurança que levou a esses vários crimes serem cometidos? Os crimes são aleatórios? Então, são perguntas que a gente não consegue responder. Agora, Ortigueira precisa de uma resposta. Ortigueira precisa de segurança. Ortigueira precisa de mais policiais. Na inauguração da Clabin, o governador disse que o município seria sede, seria uma companhia, companhia da polícia militar. Mas, por enquanto, isso é mais no papel do que na realidade. Ortigueira falta efetivo, falta viatura. Ortigueira falta policiais civis, faltam policiais militares. Então, a comunidade de Ortigueira está pedindo socorro, mas também não sabe a quem pedir socorro, porque já faz muitos anos que esse grito ocorre e ninguém ouve. Então, a gente não sabe aonde vai parar, porque a cada dia é um crime mais grave que a gente tem anunciado lá do município de Ortigueira. Nós estamos falando aqui em nome da população, principalmente aquele que tem medo de gritar, porque mesmo diante de tanta violência, tem temor da violência, do crime, e às vezes é de reclamar e também virar alvo de bandidos nesse município tão importante da região.